Olá, crianças, tudo bem? Vamos iniciar, então, mais uma semana de atividades. Essa semana é lavada o dia 8 a 12 de junho. Vamos lá! Na segunda-feira, dia 8, na atividade de português, nós vamos conhecer as sílabas Ar, Er, Ir, Or, Ur. Vocês vão ler as palavrinhas com atenção e copiá-las no caderno, ok? Na atividade de matemática, nós vamos recordar as formas geométricas. Para saber mais sobre as formas geométricas e suas características, assistam ao vídeo que eu separei para vocês e realizem a atividade, ok? Na terça-feira, dia 9, na atividade de português, nós vamos trabalhar no livro Apis, as páginas 81, 82 e 83. Nesta sessão, nós vamos aprender sobre sinônimos e antônimos, tá bom? Sinônimos, pessoal, são palavrinhas que têm significados semelhantes, parecidos. Tá bom? Olha o exemplo que eu dei. Então, a palavrinha veloz, ela quer dizer o mesmo que rápido ou ligeiro. Já os antônimos, são as palavrinhas que indicam um sentido contrário. Então, por exemplo, a palavrinha lenta, o contrário de lento é rápido, né? E também nós podemos utilizar os prefixos IN com M ou IN com N, tá? Nos antônimos. Por exemplo, a palavrinha completo, o contrário é incompleto, tá bom? Então, vocês vão fazer as atividades no livro. Então, aqui são as páginas do livro que nós iremos trabalhar, tá bom? Na atividade de matemática, nós vamos estar recordando a sequência, antecessor e sucessor, dezenas e unidades, adição e subtração. Então, resolvam com atenção os exercícios. Na quarta-feira, dia 10, nós iremos fazer de matemática no caderno os numerais de 200 a 300. E na atividade de português, no livro Apes, nós vamos trabalhar as páginas 83, 84, 85 e 86. Nós vamos estar vendo o uso da letra R, tá bom? Então, nestas atividades, é importante que vocês façam a distinção do som entre o R forte e o R brando, que é o R fraco, tá bom? E vamos ver também o R e R no meio das vogais, ok? É importante que vocês percebam que o R forte, nós utilizamos ele no início das palavras. Ou o R e R entre as vogais, no meinho das palavras, ok? E o R brando, que é o R fraco, ele também se apresenta entre as vogais, ok? Então, é isso, pessoal. Bons estudos, um beijo e até mais!